Os nossos filhos são completamente digitais, né? Como saber o que é saudável para uma criança em termos de tempo de uso ou de qualidade? Os pais hoje, eles não devem mais só supervisionar os seus filhos, eles devem estar mais engajados, criar uma rotina onde haja essa participação deles no ambiente. Porque hoje o celular virou a babá, o amiguinho, o rivotril. Pais que às vezes estão cansados, trabalharam o dia inteiro ou num restaurante, querem ter um tempinho para comer, dá lá. E aí eles têm paz. Isso é muito complicado, porque hoje a gente está vendo pessoas, panquecas. Panquecas? Panquecas. Sabe um pouco de tudo, mas não tem profundidade em nada. Não consegue transformar a informação em conhecimento. Onde tem muita tecnologia, tem poucas relações interpessoais saudáveis. Vai criando indivíduos mais superficiais, egoístas, que têm pouca empatia, que não criam o senso crítico. Estão muito entregues a elas mesmas. O papel dos pais não é ser legal, é ser leal.